Estão de volta Venham comigo, venham comigo Há outra entrada, há outra entrada Venham, venham Há outra Anda Outra Mano, e o Gabi velho? Foi Jeff? O Gabi foi para as backrooms Existe um modo backrooms Quando ele morre vai para as backrooms Anda comigo, anda comigo, anda cá Tá, tá Vem, vem, vem Por aqui Aqui, agora aqui Vamos Ai Há outra entrada por aqui Ah, tem estamina? Sabia Sabia Sabia, é em cima do dentro superior esquerdo Ah, entendi Espera aí Ok, agora entramos aqui, mano Aqui, na central? Sim, deixa ver o resto do pessoal Eu acho que ele morreu, mano Acho que o Mike é correto Eu não quero entrar também Eu não quero entrar também O Mike morreu Olha lá a live dele Ver se ele morreu, pessoal Eita porra Que isso? Socorro O Slender pelado Tem alguém aqui Gabi, Gabi Eu tô aqui, eu tô aqui Aonde? Calma, calma Eu tô te ouvindo Puta que pariu, velho O Slender pelado vai vir aqui nessa porra Mano Mano, vamos escapar Vamos escapar aqui Eu tornei isso tudo já Porque é dois minutos e três, mano É porque parece que quando a gente morre A gente vem pro back rooms, velho Não, não, eu morri Eu morri? Morri Morri, o Aldo te matou o capricaneta Oi Alô Olá Cia? Cia, aqui! Cia! Que? Que? Ok Eu dei meu piquex ao Aldo Ele me pegou na cabeça e me enviou para o Purgatory 2 O que é isso? Mano, o que é isso? Ok, pessoal A gente tá no back rooms A gente precisa escapar daqui E a gente precisa escapar daqui E a gente tem que deixar esse lugar Mas onde? Vamos lá Vamos lá, vamos lá! Gente, você nunca ouviu sobre a legenda do Naked Slenderman? Vamos lá, vamos lá! Onde? Por favor, isso não é normalmente como é o jogo. Isso é muito modificado. Quando você morre, você normalmente morre. Eu nunca vi isso na minha vida. Meu Deus! Tem um Naked aqui? Mano, não sei se você sai daqui, velho. Aqui não tem nada. Ok. O que é isso com as leis? Vocês estão rindo de mim, pô? Vocês estão rindo de mim? Não estou entendendo. Não estou entendendo. Ai, caralho! Que porra é essa? Mano, que que é isso, velho? Que que é isso? Que que é isso? Eu não sei, eu não sei, mano. Caralho! Tá vindo daí, Sia! Sia! Ele está indo assim, mano! O que é isso? Guys? Eu perdi dois. Ah! Ah! Ok, não é para esse lado. Vamos para o outro agora. Ai, mano. Tem como sair daqui? Será? Aqui, aqui, é aqui, é aqui. Estou sentindo que é aqui. É porra nenhuma. Mano, eu vou minerar essa porra aqui nessa parede. O que você está vindo atrás de mim, hein? Opa! Pera aí, eu vi algo aqui? Eu estou viajando. Não, 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 não. Estou viajando. A foto, eu vi uma caixa aqui, mas... Andelulu. Vem, 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 Gabi, vem, Gabi, Gabi. É aqui, é aqui mesmo, é aqui mesmo. Ah! Guardar a picareira. Ah, é aqui mesmo. Não sei se você é tão meagreira. Não sei se você faz. Não sei se vocêẩnou. Eu sei lá.